A busca pela água não é tarefa exclusiva dos sertanejos. Os 71 municípios do Agreste Pernambucano enfrentam os efeitos da seca severa, considerada a pior dos últimos 50 anos. São quase 2 milhões de pessoas atingidas. Sem chuvas, as principais barragens secaram ou se aproximam disso. A Folha de Pernambuco percorreu mais de 400 quilômetros visitando o centro e as comunidades rurais das cidades de Surubim, Cumaru, Belo Jardim, Pesqueira e Poção. Em todas elas, a escassez que deixa a terra seca e rachada também extermina plantações e priva as pessoas do direito a um bem vital. Há quanto tempo que a senhora está sem água na torneira? Três meses. Como é que está dando para viver? Porque tem um vizinho aqui que tem um poço e dá água a gente. De 15 em 15 dias a gente pega água com ele do poço. E para, assim, só para gasto, né, cozinhar, só para gasto e lavar roupa. Para cozinhar e beber a gente compra. Toda semana a gente compra água. Tomar banho ou lavar roupas se tornou artigo de luxo. Vem água uma vez por mês, né, a vez demora. E quando vem a água, vem barrenta, cheirando a esgoto de hospital, cheirando a éter, cheirando a tudo que é coisa ruim. Tenho até medo de tomar banho, de cozinhar, nem pensar. Nunca cozinhei com essa água, né, nunca vou cozinhar, porque a água é péssima. A água barrenta, cheia de terra. Como é que eu vou pagar uma conta de água, se vem uma água, vem uma vez por mês, quando eu viver nessa situação? Não tem condições, não. E as contas continuam chegando, tá? E um monte de conta, que se quiser vir cortar, é um favor que eles me fazem. A prosperidade desapareceu no entorno das barragens de Jucazinho, Pedro Moura, Bituri e Pão de Açúcar. A chuva foi pouca, né? Aí a barragem foi baixando, 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 que agora está nessa situação. Água, sem ter água mais. Aí fica, tá todo mundo comprando água e a barragem seca, sem ninguém plantar nada, que não tem água. Aí, por causa disso, tá feia. Tá com 27 anos que eu moro aqui. 27 anos. Aí de lá pra cá, ó, só baixando, baixando, que terminou desse jeito aí, ó. Tá secou, não tem mais água. Tá só a lama. A necessidade criou um circuito de compra e venda de água, onde quem tem dinheiro acaba levando a melhor. Se não já bastassem os problemas, o consumo sem tratamento é uma ameaça para doenças e pode levar à morte. A gente tem que comprar essa água sanitária, quando a água chega, pra botar, pra pôr dentro da água, que a mão da água fica limpa, pra limpar, pra poder a gente fazer, lavar alguma roupa, lavar um prato. Se quiser, lavar, se quiser. E se não quiser, nada feito. Porque não presta pra nada. Aí fica assim. E aí